Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o pão bom de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o pão bom de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem do linda que meu Deus criou Fez o céu amado e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu amado e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o pão bom de fora vem para brincar É nessa dança que meu oi balança, então vou de fora, vem para brigar E é na palma da mama agora! Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu oi balança e o papão de fora, vem para brigar É nessa dança que meu oi balança e o papão de fora, vem para brigar As barrancas de terras caídas, faz vaguento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas, faz vaguento o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amada e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu amada e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu oi balança e o papão de fora, vem para brigar É nessa dança que meu oi balança e o papão de fora, vem para brigar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá E agora eu vou apresentar pra vocês os nossos dançarinos que estão aqui Cheguem aqui na frente os quatro, aliás os seis Ah, vou apresentar primeiro, vem cá Tatiana e o Hudson Vem cá Tati, quero ver agora, quero ver agora Vamos lá, libera tudo Vai, 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 quero ver, quero ver, quero ver tu mexer Vem palançando, vem requebrando, vem rebolando Vem dançando, rebola, 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 quero ver Rebola, rebola, quando a gente vem mexer Rebola, lourinha, rebola pra gente Rebola, cara, rebola aqui na frente Vem balançar, vem requebrar Vem rebolar e vem dançar No tiqui-tac e agora, como é que é? Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Cadê os aplausos? Valeu Tati, valeu Hudson Índio Luciana, chega mais, chega mais É com vocês agora Vai, vai, vai Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver mexer Vem balançando, vem requebrando Vem rebolando, vem dançando Rebola, 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 quero ver Rebola, rebola, quando a gente vem mexer Rebola, lourinha, rebola pra gente Rebola, cara, rebola aqui na frente Vem balançar, vem requebrar Vem rebolar e vem dançar Ai, ui, ui, ai, quero ver, quero ver, quero ver Eu deixei, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu vai dançar no tic-tac agora Bate forte o tambor, eu quero tic-tic-tic-tic-tic-tá Bate forte o tambor, eu quero tic-tic-tic-tic-tic-tá Os aplausos, senhoras e senhores Que beleza! Ira e Anael Vai, vai, quero ver, quero ver, quero ver tu mexer Vem balançando, vem requebrando, vem rebolar Vem dançando, rebola, 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 quero ver Rebola, rebola, com a gente vem mexer Rebola, cara, rebola pra gente Rebola, cara, rebola aqui na frente Vem balançar, vem requebrar Vem rebolar e vem dançar Ai, ui, ui, ai, quero ver, quero ver Quero ver, tu mexer, quero ver, quero ver, quero ouvir, tu balançar E agora no Tic Tac Bate forte o tambor, eu quero Tic 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 Tac Bate forte o tambor, eu quero Tic 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 Tac Cadê os aplausos? Todo mundo aprendeu também a fazer o Tic Tac Vamos fazer juntos agora? Todo mundo, vamos lá? Bate forte o tambor, eu quero Tic 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 Tac Bate forte o tambor, eu quero Tic 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 Tac Bate forte o tambor, eu quero Tic 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 Tac Bate forte o tambor, eu quero Tic 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 Tac É nessa dança que meu pai balança e o pão bom de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o pão bom de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero tiki-tiki-tiki-tiki-ta É nessa dança que meu coi balança E o papão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero tiki-tiki-tiki-tiki-ta Aplausos